Importadoras de combustíveis alertam para desabastecimento no Brasil Em uma carta enviada ao Ministério da Economia, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM, alertou sobre o risco de desabastecimento de combustíveis no país. O motivo seria a Operação Padrão, realizada pelos auditores fiscais da Receita Federal. Também conhecida como Operação Tartaruga, o procedimento tem como objetivo atrasar a liberação das cargas. A operação vem sendo realizada em diversos pontos das fronteiras do país, mas o principal tem sido o Porto de Santos. Para os portos importantes, há o risco de acabar o espaço de armazenamento, fazendo com que futuros navios não tenham onde depositar a carga. A Associação também alerta para o encarecimento dos produtos devido à lentidão do porto. Para cada dia que um navio excede o tempo permitido para realizar suas operações de carga e descarga, ele é multado em 22 mil dólares. Na cotação em real, isso daria 125.479 reais. Na carta dos importadores, é dito que os atrasos nas liberações dos produtos importados, reduzirão a disponibilidade e oferta de combustíveis para atendimento dos pedidos das distribuidoras, potencializando o desabastecimento, durante o mês de janeiro de 2022. A organização lembra que a Petrobras não é capaz de atender a totalidade da demanda nacional, e portanto, a importação é necessária para suprir o país. No final da carta, é dito que a Bicom alerta que, mantida a operação padrão, ora estabelecida pelos auditores da Receita Federal, poderá ocorrer a elevação dos preços dos combustíveis oferecidos aos consumidores, com risco de desabastecimentos pontuais, ainda em janeiro de 2022. Então, é isso por hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Mas antes de ir embora, deixe seu like, que é de grande ajuda para o canal. Também se inscreva. Ative o sino das notificações, para que você seja avisado, quando sair vídeo novo. E deixe seu comentário. Então novamente, muito obrigado por tudo, e até a próxima. Tchau. Tchau.